Ô, rabi, deixa eu ler aí, eu ia me escolher. Não tá liberado, é nível 10. É que quando eu jogava, eu jogava no Play 4, aqui no PC. Vou pegar esse cara aqui mesmo, mudar roupinha. Oi, assim, camisa, peito peludo. Macho peludo, vai. Eu vou assim, ó, bem relaxado. Dá pra mudar a cor do shortinho, ó. Ih, ó, cara, peito peludo. Vou tomar facada do Jason nesse peito aí. Aí, galera, achou uma sala aqui, ó. Mano, impressionante. É impressionante? Tem um cara chamado, desculpa por ser homem. Ô, meu amigo, que isso, que xalou, cara. Bora, galera, começa. Começa, eu gosto de fugir, eu quero fugir. Eu tô com o ping 170, ó. Meu Deus, tá grosso aqui. Cara, como é que eu jogo isso aqui? Não sei, não, esqueci. Eu jogava no Play 4, mano, que é PC. Vamos ver aí, vamos ver o que vai dar aí. Tudo legal, né? Quer ver, quer ver, quer ver, ó. Vai chegar o bicho. Oxê, eu tô com a E-Gill? Ó, mano, eu tava com o maluco do peito peludo. Não, mano, ué. O que que tem aqui pra nós aqui? Merven. Ó, o tititi, o tititi. Saudade, mano, desse tititi. Botar aqui a porta de entrada, ó. O Jason vai vir a pisar aqui. Bota aí, bota aí mesmo. Vamos botar aqui mesmo. Só de sacanagem, ó lá. Pra sacanear quem pisar aqui. Vamos lá, galera. Tentar achar madeira, alguma coisa aí, uma faca. Olá, como vai você? Tô aí firme. O quê? Ah, mano, o que é isso? Já tá aqui me cheirando? Ele tá ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá vira, tá vira o bicho. Já tá dando merda? Aí, ó, tá com sangue no zóio, mano. Cansou, cansou, cansou. Fecha, fecha, fecha. Não, burro. Armadilha, pisa aí, ó. Quem vem? Dias, pera aí, Dias, pera lá, pai. Mas começou, calma aí, calma aí, mano. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar, Dias, pera, Dias, vamos conversar. Não! Ah, mano. Paca, ajuda aqui. Calabou. Mano, dá uma olhada, olha o meu ping. Meu Deus, o cara que tá hosteando aqui, tá lá no Japão. Puta vida! Vamos, galera. Olha lá, eu tô com cara de tango, ó. Cara de cueca na chuva, mano. Vamos aí, vamos aí. O maluco do peito peludo. Deixa eu ver aqui. Mapa, beleza, importante. Pega o mapa, pera aí, mano. Tem que segurar. Ó, o cara arrastou aqui. Pega o mapa. Eu quero canivete, cara. Canivete é mó bom. Nada aqui. Ah, lá, lá, lá. Olha aí, galera. Olha o macho peludo, ó. Que isso, um banheiro? Peguei vida. Opa, legal. Aê, moleque. Aê, moleque. Peguei um flare, hein. Olha a máquina aqui, dá pra salvar? Ixi, qual que é a melhor? Ah, mano, eu prefiro flare, hein. Vou com o flare, cara. Deixa o pau pra lá. Depois eu pego no pau de novo aí. Ó, traçaram, traçaram. Meu Deus do céu. Ih, caramba. Eu tô aqui. Nossa, mano, vamos pra lá. Vamos pra lá. Tem carro pra lá, tem casa. Bora, 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 bora. Opa. Mano, eu tô vendo baguncinha aqui. Já tão traçando aí na casa ali, mano. Ih, rapaz. Baixa, 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 baixa. Pera aí, pera aí. Olha lá. Pera, Dizinho. Eu tô cagando, Dizinho. Tô cagão. Ah, não, mano. Ah, para. O que é? Trancaram. Abre essa merda. Sai. Corre, 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 corre. Socorro. 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 Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Mano, o bicho vindo com a vara na mão. O que que eu faço? Baixa, baixa, baixa. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ele ali, ó. O cara cansou, galera. O cara cansou. Olha ele vindo com a vara. Quem enfia a vara em mim, mano? Eu quero, vai. As portas trancadas, mano. Deixa eu me esconder aí. Pula, cara. Pula, cara. Pula, nossa. Caracas. Ah, filho, tá achando quem é aqui. É melhor eu morrer do que eu perder a vida. Olha aí, então. Não, não. Bate lá nele, dá nele, dá nele. Dá nele, dá nele. Dá nele, dá nele. Para aí, galera. Só que eu tô machucado. Cura, cura, cura. Não. Bora, mano. Vamos na casa aqui já. Pegar mapa, canivete. Eu queria um canivete, né, mano? Uma bomba. Lanterna. Aí, galera. O cara do peito peluta de volta, hein? Os caras tudo pra lá, ó. Eu vou lá com os caras, né, mano? Vou ficar sozinho, não. Vou ficar sozinho, não. Me come, come. Aí, galera. Na chuva, sem camisa. Esse é o macho, filho. Já pegaram a meia da moita ali. Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. Fecha, 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 fecha. Não, caralho, caralho, mano. Bola com a madeira. Beleza. Aqui não tem nada não, hein, mano? Aqui tem a cantina aqui, pô. Aí, galera. Ó, macho molhado. Vou tacar a veita aqui, ó. Pera aí. Isso! Essa peça que eu queria. Nossa, o machadão. Vem. Eu vou dar uma corrida aqui, eu vou parar e encher a vida. A estamina acabou de eles me pegam, mano. Ó, um turvãozão no meio do mato. Mano, tá tendo uma baguncinha aqui. Aí, 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 ó. Nossa, Deus do rosto, mano. Ai, cai de pau nele, cai de pau nele. Cai de pau nele. Nossa, caiu duro, caiu duro. Me deixaram aqui, ó lá, 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 lá. Cara, eu sou aguentado aqui. Abaixa, 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 abaixa. Estamina, estamina tá enchendo. Meu Deus, quem é esse cara? Olha, mano. Ixi, se revelando aqui já, velho. Peraí, galera, peraí, galera. Calma aí, calma aí. Mãe, entrou uma galera dentro de um carro e foi embora. Deixaram nós aqui. Olha os caras do carro, ó. Ó. Eita, mano. Vai, 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 vai. Ó, chamaram a polícia, cinco minutos. É, agora... Ó, louco. Almeia sem coco. Ó lá, ó, ó, ó. Ó, maulona, maulona. Ó lá, maluco. Ixi, ó, ó, ó. Ó, galera, se liga. Olha eu no quadro. É, maluco. Ó, escandalosa. Ó lá, mano, pelada. Vamos pra essa casa aqui, ó. Ah! Nossa! Deu a mão de mim, mano. Aí, otário, tocando em velho. Me pegou, galera. Me pegou, me soltei. Que? Ah, mano, eu perdi minha arma. Que? Ficou a partida, pô. Errou de rede. Eu tenho bronca! Peraí. Olha essa nerdona aqui, ó. Olha lá. Ó, ó, coelhinha. Ah, interessante, hein, coelhinha. Aí, galera, qual é o melhor? Coelhinha ou um biquinim, biquinim? Eu vou de coelhinha porque o YouTube vai me zoar aqui. A galera na fogueira. E vai chegar o homem, ó. Ó o bicho com o sacão na cabeça. Eita, galera. A coelhinha nerdona, ó. Ó o rabinho dela, ó o rabinho dela. Ih, rapaz. Tranca a porta. Deixa eu ver aqui. Isso! Ó! Já começamos bem. Oxê! Olha aqui. Olha aí, a primeira vítima do Jason já tá fedendo. Opa, opa! Vida! Aê, mano. Tamo bem, hein. Canivete, vida. Bora, coelhinha. Ó o rabinho da coelhinha. Tem uma casa ali, ó. Tô muito tocado dentro da casa. Não quero nem saber. Olha que loucona! Pera, filha! Os caras tão mais espalhados, galera. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá! Beleza. Aí, galera. Arrumei alguma coisa de luz aí. E esse carro aqui, mano? Já colocaram o que nele? Tem um carro aqui, ó. Eu estou sentindo uma treta. Cadê? 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 Ué! Bora o meio, bora o meio. Bora, coelhinha. Aqui, ó. Falta bateria no carro e a chave, mano. Quero ir achar isso aí agora aqui. Opa, ele tá ali na frente. Ó, velho, rindo. Cala a boca! A polícia lá na ponta, mano. Como é que eu vou chegar lá? Complicou. Cadê a rua? Cadê a rua? Cadê a rua? Ah! Não! Nossa! Paraco! Canivete! 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 Corre! 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 A polícia aqui! A polícia aqui! A polícia aqui! Aê! Aê! Desoltário, vai! Porra! Nossa, Jesus é um roxo, mano. Vamos lá, galera. Mais uma. Começou. Bora, coelhinha. Abra a janela da tua casa. E aí, maluco. Olha a coelhinha, ó. Quer relaxar com ela? Não. Quer não, né? Fazer o quê? Gasolina. Onde que tá o carro? Olha só. Eu vou levar, que tem coragem. Quer ver, galera? Vamos lá. Sei não, hein. Vai dar merda isso aí. Jason já tá brincando. Faz tempo. Só tem dois vivos. Eu e um cara. Ó, ele tá aqui atrás de mim. Nossa senhora. Ah, pula, 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 mulher, pula, mulher. Ah, tá me batendo, tá batendo a coelhinha. Vai, vai. Vai, 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 vai. Não. Olha lá. Ih, bateu aqui na janela. Ah, quebrou a janela aqui atrás aqui. Bala, se mata água. Ó, o bicho roxão vindo, mano. Pula, 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 pula. Ah, já era. Ah, não. Lá, 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 lá. Pegou a coelhinha. Matou. Começou, galera. Ó, tô num banheiro aqui. Opa, olha lá. Já curti. Vida. Essa música, cara, quando ele tá perto, não é? Não sei. Ele saiu, a música sumiu. Olha esse Jason aí roxão aí, mano, com música. Ele quebrou a porta, ó. Opa! Peguei um facão, mano. Ó lá. Escuta. O quê? Ele tá aqui do lado. Que dia foi isso? Ali, passou, passou. Ó lá, 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 lá. Ó lá, 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 lá. Bora, que tem coragem. Só que eu perdi minha faca, né? Eu vou levar lá, eu vou levar lá. Eu vou me arriscar pela equipe. O carro tá ali. Bora, coragem. Caramba, mano! Ah! Ah, não! Isso, vai lá, vai. Vai se arriscar pela equipe, vai. Muito apinhado! Eu vou nessa aí, galera. Trouxe aqui o jogo do Jason. Faz tempo, hein? Orra, mano. Olha a cara do bicho, ó. Me pegou lá no carro na armadilha. Orra, galera. Eu vou nessa aí. Até outro dia. Falou! Olha o Jason, mano. Tch, tch, tá, tá, tá.